Música Porque eu estava em Paris com meu pai quando ele entregou os cartões para Madame Cotely, Madame Cotely da Cotely. Eu tinha 10 anos. De Cavalcante, ele tem uma penetração em todas as camadas sociais brasileiras. Todo mundo sabe quem é de Cavalcante, porque ele soube captar a alma brasileira. Não só a alegria, como a melancolia, mas principalmente o seu Rio de Janeiro, que foi onde ele nasceu, faleceu. E em um dos poemas ele diz assim, abre os braços para mim, cidade do Rio de Janeiro. De Cavalcante foi um pintor, desenhista, ilustrador, caricaturista, intelectual e ativista político também. E escreveu dois livros e foi um excelente poeta, porque era um artista voltado para o lirismo. O de Cavalcante, ele não tinha muita vocação para ser pai. Ele tinha vocação para ser artista. E o artista, todo artista é muito temperamental, porque ele não quer se enquadrar no cotidiano. Os filhos sofrem, mas chega uma hora que os filhos ficam adultos e reconhece a maravilha da pessoa que, de repente, não foi um bom pai, mas se torna muito mais do que um pai, porque é a referência intelectual, lírica e que me conduziu, soube conduzir o meu olhar e uma pessoa extremamente generosa e que amava seus livros. Eu tive a prova e eu provei o enorme elo que nos uniu. E esse elo se chama amor. A tapeçaria faz parte da produção do de Cavalcante a partir da década de 60, quando Oscar Nemaya convidou meu pai para fazer esse tipo de trabalho para os palácios da Alvorada e do Planalto. Lá tem duas tapeçarias que foram feitas na Opsom. Eu fui procurada pela Camille e uma coisa que chamou a minha atenção é a excelência do trabalho do Camille. Nada é feito de uma forma gratuita, usa os melhores artesões. Mas quem adquire uma tapeçaria dessa está levando um pedacinho do de Cavalcante para dentro de casa. E é um trabalho que eu acredito que bem cuidado vai passar de gerações a gerações. O que eu acho importante é como elas são feitas e principalmente porque elas souberam manter os matizes, as cores se misturando. E também uma coisa que eu acho muito importante é que quem não conhece de Cavalcante vai ver esse trabalho aumentado no espaço e vai levar um choque. Quem é este pintor? As pessoas vão começar a pesquisar e vão descobrir o mundo cavalcanteano que não é pequeno e que é impactante. E que reproduz o quê? Reproduz toda a vida do brasileiro. O que é ser brasileiro? Essas cores quentes, não é? Eu acho tudo isso uma oportunidade maravilhosa. Eu como filha, de eu poder oferecer esse trabalho assim, que tem uma magnificência, que tem uma excelência. E é isso que eu quero. Tudo do meu pai seja excelente como ele foi excelente. Mas mesmo assim, pode ser feliz. Tchau. Tchau. Tchau.